Sabe como dizer hipocrisia em Libras? Você vai entrar aqui no Ticolibras, procurar aqui por hipocrisia, eu digitei bem errado ali, você viu, o celular falhou aqui na digitação, mas, incrivelmente, ele conseguiu identificar que talvez eu estivesse procurando por hipocrisia, o dicionário realmente é muito inteligente. Então, eu vou vir aqui, clicar na palavra que eu quero, e eu quero saber exatamente como que se faz o sinal de hipocrisia na Libras. Vou marcar aqui em tela cheia. Aqui é hipocrisia. De novo. Percebeu? Assim, você vai aprendendo novos sinais da Libras. E, ó, aqui você já vê a classe gramatical da Libras, substantivo neutro, do português, o significado de hipocrisia, para quem não sabe, e também aqui você já vê a frase, o contexto de uso disso, como é que você faz. Marca ele aqui para eu poder revisar depois os meus favoritos. Ó, quer aprender mais? Acesse o ediciolibras.com. Vai lá.